O que é isso? Um filme? O que é isso, Brasileiro? Então, meus brasileiros, lindo, galera linda, linda, que eu amo Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jarcio Tório, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Seguinte, galera, doido Eu não sei se vocês perceberam, mas todo dia aqui no YouTube tem um cenário novo Mas enfim, gente, hoje é dia de cagar nas ca... Então, vai dar muita merda Vocês estavam pedindo pra me contar histórias de terror aqui de novo Só que assim, não queria contar histórias, eu queria participar da história Então, eu decidi jogar jogos de terror aqui Vamos ver no que que dá, o que vai dar isso aí, né, esses joguinhos Será que o Antônio vai passar mal e cair e desmaiar? Ai, provavelmente Os 10 melhores jogos, porque eu não tive a capacidade de pesquisar antes de começar o vídeo Mas vou pesquisar aqui, calma Jogos de terror 20 melhores jogos de terror para iPhone Tá achando que eu vou comprar jogo aqui? Não vou Você acha que eu vou gastar o meu dinheiro, que eu posso estar comprando um monte de roupa na Shen Pra comprar jogo de terror? Sim Terror, todos os jogos de terror aqui, coloquei Vamos baixar esse aqui Sim Vamos baixar qual mais? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, não vou ter espaço Tô baixando todos, hein galera? Peguei o celular aqui, vou baixar tudo que eu tenho que baixar aqui, todos os jogos e já volto com todos prontos Voltei galera, voltei com os joguinhos, os joguinhos de terror Temos quantos jogos aqui? Pra testar, vamos ver se funciona né Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bora jogar galera, o primeiro que eu cliquei, não lembro o nome Permitir O que é isso? Tá filmando? Tá Grani Play Deixar sem música Dificuldade Ah, eu quero nível hard, eu quero hard, entendeu? A qualidade, deixar médio mesmo Continuar, não entendo inglês, não sei nada É isso Tá logando galera, meu Deus do céu Como que é esse jogo, hein? Dia 1 Tô enxergando nada Ai Que isso, tô acordando Acordei Como quem não quer nada Andando Como que eu viro? Ah, vira assim Eu vi uma janela aqui, ó Que que é isso? Tem um Que isso aqui Um Como eu Como eu bato? Eu quero bater Uma que eu tava E é isso aí galera De novo, de novo galera Vamos começar de novo O nível tá hard aqui, entendeu? O negócio tá hard Vamos lá, o negócio tá caído aqui, hein? Que que é isso? Eu só apaguei? Só dormi? Como que é? Eu quero abrir essa porta Abrir Ela tá ali embaixo De novo De novo, que ódio Não Não dá pra jogar esse jogo Eu me assusto muito rápido Pra quem não sabe Eu me assusto muito rápido Eu tô me assustando muito Não tô gostando O que que eu tenho que fazer? Eu não entendi Eu acordo e vou pra onde? Eu tenho que correr? Então bora Já corre Já corre, Antônio Já corre Vai, abre a porta Corre Abre a porta Ai, abre a porta Abre a porta A merda da porta Agacha Ai, que ódio Ô mano, eu tô inconformado Eu vou jogar de novo Que eu não concordo com isso Bora tentar outro jogo, né? Tá super tranquilo por aqui, hein? Tá super tranquilo, hein? Tá super tranquilo A hora da sua morte Não quer Esse é um jogo Ou é... Gente, eu não entendo inglês E se eu concordar Assinar um contrato aqui Falando que uma pessoa Pode me pegar Eu não vou assinar isso, não Acordo De relate A grande reventação Só for cheers Mas eu vou dar atenção Vamos ver se b... Por que eu não tô conseguindo jogar? Sinistro Celar Yes Ok Fechar O que que é 5 segundos? Ai, não tô entendendo nada Não tô entendendo nada O que que é isso aqui Que eu tô fazendo Que eu não tô entendendo nada? Tá, eu tenho que escapar Eu tenho que escapar Então deixa eu escapar a dificuldade Vamos rei Vamos rei Por que que só tem essa luzinha? Eu não tô inteirando Por que só tem essa luzinha Não entendi Calma Travou Oi Para de apagar a lanterna Olha os áudios Olha os áudios Meu Deus Oi galera Vocês tão me ouvindo? Dá pra me ouvir? Eu tô, eu tô, eu tô Mano Mano A galera tava me ouvindo Eu não entendi Não sabia que esse jogo Tinha microfone não Meu Deus Meu Deus Gente, o que eu tenho que fazer nesse jogo, hein? Tem um monte de criança aqui jogando comigo Gente, eu tô adorando a sofoca daqui das criançadas Continua o ovo de páscoa? O que que aconteceu com o ovo de páscoa, será? Mano, eu não tô entendendo o que que tem nessa escola aqui O que que eu tenho que fazer nessa escola? Eu tenho que caçar o que? Demogorgon? Acha que eu queria uma porta Como aumenta essa lanterna? Eu não sei o que que eu tenho que fazer, galera Ó, não tô gostando desse jogo, hein? Que barulho é esse? Ai, que susto Mano, eu tô indo pro mesmo lugar Não tem outro lugar pra ir não nessa escola? Ó o teto, como que é, ó Essas luz velha Ai, gente, cansei Não tem nada pra fazer nesse jogo Umas criançadas que ficam conversando, ó Não deu certo esse jogo aqui, não A galera falou de ovo de páscoa Aqui é de escola Vamos ver se vai dar certo Vamos jogar Ok Jogar Tem uma historinha Tem uma historinha, tem uma historinha Vamos ver a historinha Hum, tá dirigindo um carro No meio do nada Pra onde tá indo? Um galpão? Onde é isso? Meu Deus Dia 1 Vamos ver o que vai acontecer Você precisa ser bom Acho que você deve dar uma olhada antes de andar pra frente Ok, eu tô olhando Você precisa ser bom Tem de nada Tamo aqui Não tamo mais Ah, aqui tá minha cama Aqui tem uma Mona Lisa Que isso? Ai O que que tá derrubando tudo? Eu tô derrubando tudo Quero sair desse quadro, hein Abrir a porta Quero sair Uma mão Uma mão Tem uma mão aqui, hein Ó, eu vi uma mão Olha esse lugar, véi Olha como que é tenebroso Hum Um isqueira aqui, ó Extintor Peguei um extintor Eu tava ali, eu vim pra cá Tá bom Temos duas portas Temos duas portas Qual eu abri? Ah Sai, sai Ah Que outro Vamos abrir essa porta Vamos sair daqui O extintor ali, ó Adiantou de nada esse extintor Vai cagar Abre essa porta aqui Abre Você deve ter a chave Eu tenho que achar a chave Que lugar é esse? Olha isso aqui, mano Olha esses quadros Olha esses quadros Só tem freira Ai, será que? Ai, que ódio Ai, eu vou chorar Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Ai, eu tô com medo Eu ouvi um barulho Como me escondi de bala a cama Ai, ela tá ali Sai daqui Ai, eu não vou jogar mais não Galera, é isso, gente Eu não vou jogar mais Não vou jogar mais Não vou jogar mais Enfim, galera, é isso Foram só três jogos Eu espero que vocês tenham gostado Trago mais jogos de terror aqui E tento jogar de novo Porque dessa vez Não deu muito certo Eu sou péssimo em jogo Mas se vocês querem que eu jogue de novo Com certeza eu vou jogar sim, né? Porque a gente gosta de passar medo Um beijo do Antônio E até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!